Feliz aniversário, 13 anos, é a sua chance de as pessoas finalmente reconhecerem que coisas importantes estão acontecendo com você. Olhe para baixo. Agora que você está em cima, você consegue ver a coisa toda. Você se sente pesado. Você pesa de verdade. Eu trabalho aqui na comedoria, aqui no andar de cima. Sou auxiliar de lanchonete. Quando eu vi que ia abrir vaga aqui, me inscrevi. Aí me chamaram. Aqui é muito melhor. Tem plano de carreira, carteira assinada. É bem organizado. E ainda por cima eu posso usar o espaço. Posso nadar na piscina, posso usar a academia. Ao mesmo tempo, ela sentia que era totalmente feliz com a vida sexual dos dois. Porque o marido era um grande amante, era muito habilidoso, gentil e atencioso. E a esposa ficava quase louca de prazer. Eles estavam agora verdadeiramente casados, interpenetrados. Uma só carne. Uma união que fornecia a Jenny Roberts uma tranquila e constante alegria. Nunca se soube, afinal. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Não. Lembro que não tinha mais ninguém em casa. E acho que era inverno. Inverno, porque estava frio e eu estava enrolado no chale de lã da minha mãe. A parte da estranheza do meu pai sacudir o pau para mim é que o tempo todo ele não disse nada. E eu não tinha a menor lembrança de como estava a cara dele. O pau chamava toda a minha atenção. Na van, assim, do nada eu de repente conto para o meu pai que eu tinha acabado de me lembrar do dia que ele desceu e sacudiu o pau na minha cara. E meio que descrevia a lembrança. Então eu perguntei para ele. Que porra foi aquela? Foi essa a expressão no rosto do marido que chocou barra eletrificou Jenny Roberts, que a fez ficar acordada e que a levou a reunir toda a coragem e fazer o chamado humilhante ao homem que um dia pensara seriamente desposar. Jenny Roberts sentia-se estranha e bastante mortificada de vergonha quando o antigo amante chegou ao café na noite seguinte e sentaram-se em uma mesa junto a grande parede de vidro com vista para as escadas rolantes que subiam e desciam, sempre carregadas de gente. O que eu queria saber é se você pensava em outras mulheres enquanto nós dois fazíamos amor juntos. Eu repeti a pergunta achando que ele não tinha entendido da primeira vez. se você, como é que eu posso dizer, imaginava estar dentro de outras mulheres, né? Enquanto nós dois fazíamos amor juntos. Aí no meio disso ela conta a história da carona. Ela está lá na estrada, naquele dia um cara no carro para, assim que ela levanta a mão para fazer um sinal de carona. Ela disse que percebeu que tinha cometido um erro assim que ela entrou no carro. Só pelo que ela sentiu do campo de energia dentro do carro. Foi o que ela disse, né? Aí o cara logo saiu da estrada principal e foi para uma estrada isolada. Típico de um tarado sexual, né? E aí Amém. Amém.